Nesta sexta-feira, dia 28 de setembro, está sendo realizada a Feira de Saúde aqui no bairro do Colgueiro, na antiga Escola Deraldo Cedrais. Através da Secretaria de Saúde de Mairi, em parceria com o SICOB. Estão acontecendo atendimentos médico, odontológico, nutricional e de enfermagem, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, vacinação, realização de testes rápidos, hepatites virais, sífilis e HIV. Também verificação de peso e altura e pesagem para o Bolsa Família. Neste momento, estamos aqui com José Augusta e com a Simone, representantes do SICOB. O SICOB está em parceria com a Secretaria de Saúde, realizando essa Feira de Saúde. Conta pra gente qual é o objetivo. Na verdade, o objetivo desse evento, em parceria com a Secretaria de Saúde, é justamente trazer à tona a consciência da comunidade referente a esse tema tão importante que é a doação de órgãos, um ato de amor que pode salvar muitas vidas. Pode não, salva muitas vidas. Hoje, um doador de órgãos, ele pode fazer a doação para até 20 pessoas. E cabe a mim, a você, que quer ser um doador, informar a sua família, onde que, no momento que você não estiver presente, a sua família possa tomar essa decisão por você. Então, a gente quer só conscientizar a todos vocês, avise os seus familiares quanto a esse tema tão importante, que você é um doador de órgãos. A legislação brasileira, ela estabelece que todos nós somos doadores. Basta que comuniquemos aos nossos familiares. Simônia, você como representante do SICOB, conta pra gente qual é a motivação do SICOB estar realizando essa campanha e também realizando essa parceria aqui com a Secretaria de Saúde. Bom, o SICOB, como todos sabem, ele tem todo o papel social, né, que a gente aproveitou, né, essa oportunidade junto à Secretaria de Saúde para trazer esse tema à tona, né, que é um tema de grande importância, mas que infelizmente ainda não é tão disseminado entre as famílias. Então, por esse motivo, a gente atentou pra essa participação aqui junto à Secretaria e divulgar sobre a importância da doação de órgãos. Eu quero agradecer a oportunidade, né, eu em nome do SICOB Copemar, em nome do Sistema SICOB, em nome do SESCOP, agradecer essa oportunidade, né, desse evento aqui da Secretaria de Saúde e a parceria com relação à importância, mais uma vez, a importância de divulgar e disseminar esse tema junto à comunidade de Mairi. Muito obrigada. Estamos aqui com Silvia Carneiro, Secretária de Saúde da cidade de Mairi. Eu gostaria que a senhora falasse pra gente a importância da realização dessa feira de saúde. Bom, em primeiro lugar, eu considero como mais importante estar mais próximo da comunidade. Então, a saúde mais próxima da comunidade, a comunidade também está mais próxima da informação que vai trazer um bem pra ele. Então, eu gostaria também de agradecer a parceria com a SICOB nesse momento e falar que a doação de órgãos vai além. A doação de órgãos fala sobre vida. E a gente tem que começar a pensar que a doação de um órgão, de dois, três, envolve seis, sete vidas. A senhora à frente da Secretaria de Saúde já realizou várias feiras de saúde. Eu gostaria que a senhora contasse pra gente se está tendo um resultado positivo. Ah, e vem mais, viu, Diego? O principal objetivo da Secretaria de Saúde tem sido esse, né, estar mais próximo das pessoas que precisam e daqueles que acham que não precisam também. Então, a feira de saúde é o ponto inicial disso tudo. Então, a gente fez há pouco tempo na Jureminha, que deu um sinal bem positivo, a gente fez no Reviver. E isso foi a iniciativa dos próprios profissionais de saúde por ter esse entendimento. Então, eu gostaria até de agradecer a minha equipe, né, a equipe da Secretaria de Saúde. E pode ter certeza que onde você está, a gente vai chegar. Estamos aqui com o Galeiro de Branco, presidente da Associação do Bairro do Coqueiro. E eu gostaria que você contasse pra gente a felicidade. De um evento como esse, está sendo realizado aqui nessa comunidade. Diego, a felicidade nossa é tremenda, é grande, né, porque sabemos da importância de um evento desse aqui no bairro, onde o bairro tem uma população grande, e nós sabemos que não tem como ser atendido todo mundo no posto, porque a demanda é grande, a área do posto é muito grande e não consegue atender toda a comunidade. Então, nós, enquanto associação, enquanto comunidade, ficamos muito alegres e satisfeitos, porque sabemos que a quantidade maior de pessoas do bairro está sendo abrangida, está sendo atendida por médicos e enfermeiros, na questão do Bolsa Família, na triagem aí, então, pra nós é muito gratificante, está sendo um evento muito favorável, está massa. Estamos aqui também com o Marcelo, ele que é agente de saúde e também é vice-presidente da associação aqui do bairro do Coqueiro. Marcelo, faz aí a avaliação desse evento, Mais ou menos, quantas pessoas já foram atendidas aqui hoje? Diego, bom dia pra todos. Na verdade, nosso evento vai ter continuidade à tarde, mas, mais ou menos, vai passar aqui por umas 200 famílias. E você, como morador aqui do bairro do Coqueiro, destaca a importância desse evento? É muito importante. Como o Elenetes falou, o presidente da associação falou aqui, é difícil a gente conseguir vagas num posto, porque a quantidade de pessoas que abrange o posto é muita gente, nossa área é muito grande, e com esse evento que a secretaria, com o apoio da secretaria, foi feito aqui na nossa área, atende a maioria da área do Coqueiro. Então, diminui a quantidade de pessoas que frequentam o posto, entendeu? Então, é melhor, porque abrange a área do Coqueiro. Estamos aqui com uma moradora do bairro do Coqueiro, e ela veio aqui, recebeu o atendimento. Conta pra gente o que você achou. Bom, eu achei maravilhoso, né, aqui no nosso bairro. Pelo menos a gente não precisa estar indo até o posto de saúde lá embaixo, que é mais distante, né, e achei legal. O jeito de atendimento, né, foi rápido. Atendimento médico também, dentista, né, pelo menos a gente não precisa estar levantando de madrugada pra poder ser atendido. E é isso, eu gostei. E que venha muitas vezes. O atendimento ficou mais próximo de você, e também você não teve que esperar muito, como você tem que esperar no posto, não é isso? É verdade. Eu já cheguei e já fui atendida também. Estamos aqui com Suane, enfermeira e coordenadora do posto de saúde, Dilton Oliveira. Eu gostaria que a senhora fizesse avaliação dessa feira de saúde, contar pra gente o que a senhora achou. Hoje foi um evento que tivemos como propósito falar um pouco sobre doação de órgãos, que é algo bastante importante pra conscientizar a comunidade, né, hoje doar órgãos salva vidas, e se você, né, que está assistindo essa reportagem, desejar doar algum órgão após, né, o óbito, é necessário falar com sua família, né. Além disso, ficamos muito felizes com o resultado, a comunidade veio até aqui, tivemos alguns serviços, como pesagem do Bolsa Família, aferição de pressão, teste de glicemia, disponibilizamos a farmácia do posto, aqui, né, também, atendimento de enfermagem, atendimento médico, atendimento odontológico, atendimento da nutricionista. Então, tudo isso foi fornecido à comunidade do coqueiro, e a população se aderiu bem, veio aqui aos serviços, gostaram, né, parabenizaram a equipe, e isso a gente se torna feliz, né, quando a gente sente que o nosso trabalho foi realizado com sucesso. E um movimento como esse é bom também, porque você, como coordenadora de um posto de saúde, sabe que esse posto que você atua tem uma grande demanda, então o pessoal que vai receber o atendimento acaba tendo que ir um pouco mais cedo, e também pegar uma fila muito grande. Conta pra gente essa avaliação em relação a esse assunto. Como você sinalizou, a gente tem uma demanda muito grande, né, que é a unidade do coqueiro, e a população, são muitas populações carentes, populações que necessitam de um atendimento realmente, e quando a gente traz essas feiras pra comunidade, diminui a demanda dentro do posto. E a gente até gosta de trazer esses serviços pra população, porque a gente se achega mais à população. A população, ela valoriza o nosso trabalho, e a gente faz com que a frequência no posto diminua. Essas filas, né, que às vezes a gente até passa na rua e vê muita gente sentada no posto de saúde, às vezes duas horas, três horas da manhã, pra conseguir uma vaga de dentista, uma vaga de médico. E aqui a gente consegue, né, atender todos, já deixar consultas marcadas, já atender o que a gente consegue atender aqui. O que não conseguir, a gente já deixa marcado, e isso já facilita essa busca, né, até o serviço de saúde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.